Fala meus amigos, aqui é o Sanderco. Galera, olha só o que eu vou filmar pra vocês. Eu tô aqui no preso NIC, vocês podem ver lá no fundo, então tá na esquina da estrada do Cabo Sul com a Olinda Hélice aqui, aquela que entra no Rio do Espigão. E a galera faz uma bandalha direto, porque tem preguiça de andar alguns metrinhos pra poder fazer o certo. Se liga só no que eu vou mostrar pra vocês. Olha lá, são vários, tem aquele ali, tá entrando, atrás dele vai outro, vai outro. Bom, as motos, ó, são poucos não. Ninguém respeita a galera. É, meus amigos, olha só, os caras fazem. Contramão, incrível. Os caras pegam, fazem essa bandalha porque eles têm preguiça de pegar e ir por aquela rua ali, ó. Pra poder fazer o certo, que é pra dar a volta. Eles preferem parar no meio da rua, olha o motoqueiro avançando. Isso é campo grande, galera, mas não é só aqui não. Infelizmente é no Brasil todo, as pessoas não respeitam. É, meus amigos, complicado, né? Um forte abraço, fui!